E qual que é aquele número do YouTube que eu quero, eu vou ligar pra lá e eu quero saber por que eu não tô recebendo É a monetização ou eu tenho que receber? Relaxa, relaxa que eu entendo Oi, boa tarde, oi, é do YouTube? Tudo bom, amor, eu queria falar com o responsável I, isso, ele só fala inglês? Eu sou fluente no inglês, amor, pode passar Pode passar, eu sei falar I don't know, isso, tá bom Hi, hello, need to meet you Oi Yes, yes, baby I'm, é, é, canal, como é que fala canal? And channel, discover channel And channel por dielma Di, dielma Isso, a cantora do cabelo And, and, and her, yes, yes, baby Yes, baby Ok, aham Eu não tô recebendo dinheiro Do heavy money Money, no, no money Sem, pfff, cagado Zero, zero, nada Todo, fudido Fudido, sem money Dinheiro Dinheiro Nada I Não, porra nenhuma Porra nenhuma tá entrando É, não É, money, money me Yes Bank, isso Newtbank E, yes Ok Ele, ele falou Fuck you É, tudo bem É, é Ah, fuck you too Fuck you me, fuck you too Fuck you todo mundo Tá Então tá Nasce to, nasce to meet you Bye Oh Ele falou Fuck you E desligou É, eu acho que vai rolar a What Sense Fala meus amores Eu sou o Rick Verano Está no ar mais um Chonados por Joelma E hoje é dia de mostrar pra você Que a Joelma é a rainha da voz brasileira Mostrando alguns vídeos sobre a sua extensão vocal Roda a vinheta Está no ar Os Chonados Por Joelma Bom gente, eu trouxe alguns vídeos pra vocês Pra mostrar que a Joelma é realmente a dona da caralha toda Que tem a melhor voz do Brasil com várias extensões vocais Pra quem não sabe, extensão vocal é todo recurso que você usa da sua voz Pra elevar agudos Ter a voz grave Falar um pouco mais suave Um pouco mais alto Um pouco mais rígido E a gente vai fazer uns Canipição Essas são as extensões da Joelma E a gente vai usar algumas hoje Vamos começar com a extensão da música Você também errou Ai gente, eu amo Se eu errei Você também errou Ah, e essa segunda extensão vocal é uma das que eu mais gosto E ó, chega a arrepiar Abertura do DVD Calypso ao vivo 10 anos Obrigado meu Deus Por esses 10 anos de... Eu vou falar a verdade pra vocês Eu sinto muita falta da Joelma gritando Isso é Calypso Agora a Joelma É bom Mas isso é Calypso Tá aqui ó Obrigado meu Deus Por esses 10 anos de... Calypso Terceira extensão vocal Encerramento do DVD Calypso ao vivo em... Ao vivo Terceira extensão vocal Calypso ao vivo em Goiânia Ai gente, eu amo Eu amo Obrigado meu Deus É esse? Não? Então vai A roda aí Obrigado Brasil Obrigado meu Deus A nossa quarta extensão vocal de hoje É de uma das novas músicas da carreira solo da Joelma E olha gente Esse Ai Coração da Joelma Arrepia até o cabelo Chegamos a quinta extensão vocal E uma das músicas de mais sucesso na carreira da Calypso E na carreira solo da Joelma Agora é a Joelma dançando Calypso Ai, olha Sinceramente Quando ela chega na parte da extensão vocal Eu me cago todinha, mana E sem muito mais Você só vai encontrar No Tauru Não 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 se vá Eu amo a extensão vocal de Mil e Uma Noites E por isso Claro Entrou no vídeo E roda porque eu preciso tomar água Depois dessa tentativa Eu grito Não 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 Você bem que podia ter Um pouco mais de átens Acho que você nunca me mereceu Imagina uma pessoa chegar no pé do seu ouvido E falar pra você Esqueça tudo, volta, vem me ver Só que na extensão vocal Que a Joelma usa em passe de mágica Meu amor Meu amor Se eu fosse você Assistia a esse vídeo Esqueça tudo e volta, vem me ver Esqueça tudo e volta, vem me ver Brincou comigo O Calipso ao vivo na Amazônia O Calipso ao vivo na Amazônia já é uma amostra que a sua voz veio pra ficar e dominar o Brasil como está fazendo hoje Brincou comigo, Calipso na Amazônia, música em São Vocal Essa é aquela música do Calipso ao vivo em São Paulo Onde você tem que assistir a música toda Porque durante a música toda tem extensão vocal E olha, vou mostrar algumas partes Porque não tem como cortar uma e outra É a música toda Então roda Choro por você Gente, essa é uma das extensões que eu mais gosto de todas Que além de fazer a extensão vocal A Joelma brinca com o microfone E altera tudo que tem pra alterar Vocês já sabem o que a gente tá falando, né? Não é isso aqui É isso aqui Extensão vocal em Cúmbio do Amor E pra finalizar o vídeo de hoje tem dois encerramentos de DVD que me arrepiam pra caramba Calipso ao vivo em 10 anos Obrigado, meu Deus Por esse... Ah, não, Zé É a abertura, né? É um obrigado Quando ela se ajoelha Ai, lembrei Puta que pariu Roda E por fim Bom, gente Bom, gente É o seguinte Tem mais algumas extensões vocais pra mostrar pra vocês E como eu vi que muita gente comentou sobre extensão vocal Semana que vem, aqui no Chonados Vai ter mais um Extensão Vocal Hashtag 2 Beleza? Fica ligadinho Provavelmente eu vou estar com essa mesma roupa Porque eu já vou gravar ele agora Mas semana que vem, vocês vão assistir o Extensão Vocal Parte 2 Beijo Se inscreve no canal Deixa teu like Deixa eu rapidinho mandar beijo pra três pessoas Juan Rodrigues, um beijo pra você Sidney Lima, um super beijo E Francivaldo Santos, um super beijo pra você Não esquece que aqui, ó No canto da tela vai passar Já passou, né? Já passou? A palavra da promoção Chonado pelos Chonados Onde você concorre esse kit que tá passando na sua tela no final do ano Lembrando que só os vídeos de quarta-feira e sábado tem a palavra Durante o mês de agosto, todo dia, ao meio-dia Tem vídeo novo aqui no canal Beleza? Não esquece Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link pra você votar na Jorama Para a segunda fase do Prêmio Multishow Acessa ali e vota Like, inscrições, minhas redes sociais Um beijo pra vocês E até amanhã, meio-dia, aqui no canal E aí